O repertório mais apaixonado do que nunca Mais uma briga boba com xingamento e dedo na cara Não tem como evitar as merda que fala no auge da raiva Se eu tivesse evitado há um minuto atrás Talvez você não quisesse Talvez a gente ainda fosse um casal Mas você se foi pra nunca mais É que o meu pra sempre foi embora pra sempre Mas não põe na balança alguém que termina relacionamento De cabeça quente Esquece os fatos e pensa um pouco mais na gente É que o meu pra sempre foi embora pra sempre Mas não põe na balança alguém que termina relacionamento De cabeça quente Esquece os fatos e pensa um pouco mais na gente Talvez você não quisesse Talvez a gente ainda fosse um casal Mas não põe na balança alguém que termina relacionamento De cabeça quente De cabeça quente Então põe na balança alguém que termina relacionamento Mas não põe na balança alguém que termina relacionamento